Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje pessoal, aqui as margens da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, estamos aqui em Franco da Rocha Vamos mostrar pessoal, esse enorme galpão que está construindo aqui em Franco da Rocha Esse aqui é o alojamento, pois ainda os galpões estão na fase de acabamento E aqui é o alojamento, o pessoal está alojado aqui para terminar esses galpões E esse terreno aqui de frente, pessoal, que vocês estão vendo aqui do lado direito É mais construção que vai construir mais galpões aí, tá? Então o nosso objetivo é esse aqui, olha só Olha só como é grande aqui esses galpões Isso é dois galpões pessoal, mas isso eu acredito que se torna em um só, tá? Tem uma divisão aí, mas isso é o único galpão Estacionamento aqui, tá vendo? Por fora do galpão Tem essa máquina aqui, olha, do lado direito, como vocês estão observando aqui E aqui é o galpão Vamos ver aqui, olha, aqui embaixo, tá vendo? Olha o estacionamento aqui de dentro da empresa, tá vendo? Aliás, dentro do galpão, né? Porque a empresa ainda não está aqui Olha só, isso aqui pessoal, é do Mercado Livre, tá? O Mercado Livre tem crescido aí cada dia mais É um site de compra, né? Onde grandes empresas também estão vendendo no Mercado Livre Então o Mercado Livre tem aí gerado bastante emprego Olha só aqui Aqui é a rua que divide, tá vendo? Então deixe nos comentários aí pessoal Se esses galpões aqui Quando vai começar a pegar gente Ou se já pegou Olha só aqui, ó A imensidão aqui, ó Isso não é legal pessoal Estar gravando o telhado Mas faz parte Que é pra mim passar pro lado de lá Pra poder mostrar pra vocês aqui As laterais desse galpão, tá? Olha só aqui, ó E olha só o terreno lá na frente Daqui a pouco nós vamos lá Fazer uma vistoria lá, tá? Olha só aí, ó A lateral dele aqui, ó Já tem esses paletes aqui Então isso é um galpão pessoal Que tem informações Que vai pegar aí 2.500 pessoas Aqui em Franco da Rocha, tá? Vou gravar a lateral dele aqui Olha só que alto pessoal Lá embaixo, ó Tá vendo aí? Tipo uma escadinha aí, ó Isso aqui é pra fazer a drenagem da água, tá? Pra evitar o A chuva vir E fazer com que isso aí venha Desbarrancar Tá vendo aí? Olha só aqui, ó Tem uma ambulância aqui, ó Tá vendo? Alguns carros parados Que eu acredito que alguém da obra Que está trabalhando Ou pessoal De repente isso aqui já Já está funcionando Alguma coisa aqui dentro Desse mercado livre Mas eu não tenho informação Pessoal Isso aqui já Já está funcionando, tá? Tudo indica que não Porque o movimento é muito pouco Deixa eu dar aqui Uma girada pra pegar aqui Aqui de frente Aqui é a lateral Tá vendo aqui, ó Bem organizado isso aqui, ó Tá vendo? Olha só Olha como é alto isso aqui, ó Olha lá Presidente Tancredo de Almeida das Neves Lá embaixo, ó Tá vendo aí? Esse negócio aí parece que é tipo gerador de energia Não sei o que é isso, tá vendo? Mas olha aí, ó Olha só Isso aqui é enorme, pessoal É enorme Olhando assim Olhando assim Nas imagens com o drone Não parece ser tão enorme Mas isso é enorme Esses galpões Estou gravando aqui a lateral, pessoal Olha só ver que do meu lado direito Tem umas árvores Então eu tenho que tomar muito cuidado Porque o drone pode estar um pouco baixo E pegar em algum galho dessas árvores aqui Mas eu vou tentar fazer um giro aqui Pra nós ver o que realmente tem aqui, ó Tá vendo? Uma espécie de paletes empilhado Então você que mora aqui em Franco da Rocha Se tiver alguma informação através Sei lá De alguma pessoa aí Talvez alguém que trabalha nessa obra aqui Olha só aqui Isso aqui é uma espécie de paletes empilhados Tá vendo? Então se tiver informações Deixa nos comentários aí embaixo aí Por gentileza Deixa eu dar um giro aqui, pessoal Com muito cuidado, como eu falei Pra não bater nas árvores aqui do lado direito Olha só aqui, ó Agora eu me pergunto, né? Se ainda não está funcionando Por que esse monte de paletes empilhados Um em cima do outro? Tá vendo aí? É bastante paletes empilhados Olha só, pessoal Que legal Olha aí Tá vendo aí? É só pra mostrar pra vocês O que realmente tem aí Olha só Então tudo indica que separe Olha as ruas aqui que separam Tá vendo? Por isso que eu digo Que isso aqui é É dois galpões Mas isso aqui se torna em um só Tá vendo? Olha só Aparentemente não tem como Vamos dizer Ter alguém trabalhando aqui Do mercado livre Eu acredito que é só o pessoal da obra Que está trabalhando Olha o terrenão lá em cima Vamos já lá Daqui a pouquinho Olha essa copa das árvores Eu tenho que tomar bastante cuidado Pra não baixar muito Se não Eu posso bater aí Olha a rodovia lá Então vamos lá Pessoal Nesse terreno aqui Olha as máquinas aí As máquinas paradas Mas Você vê que as pegadas aí no chão Dá pra perceber Que as máquinas estão trabalhando Então isso aqui Vai ter construção De mais galpões aqui Vamos ver o que é isso aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver Acho que alguma coisa Pra alguém sentar E jogar Talvez dominó Algumas cartas aí Aqui pessoal Está muito vento Muito vento mesmo Aqui a copa das árvores Está balançando Pra um lado e pro outro Olha só os galpões aqui Olha que enorme Mas é isso aí pessoal Eu peço a vocês Que dê aquela força no canal Se inscrevam no canal Se puder Deixem algum comentário aí embaixo Isso vai ajudar muito o canal Beleza pessoal Então é isso aí Fiquem com Deus Que Deus abençoe pessoal A cada um Um abraço pessoal Tchau